. . . . . . . . . O que é que vai sair? Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos! Aqui vamos, aqui vamos! Boa noite do Carnaval! Vamos, hein? Boa lá, rapaziada. Boa tarde. Acho que a expectativa é muito grande em relação a esse jogo. Se for do lado, pressionou. Uma, duas... Também o poder de quem? Não tem urgência pra jogar. Passear. Não, o Eduardo, porra. Vamos lá, hein? Hoje o dia tem que ser nós. Do início ao fim. A gente não perde o duelo. A gente ganha o duelo de ofensivo e defensivo. Nossa! Muita atenção. É um jogo de muita atenção. Os primeiros minutos do jogo, muito importantes. Os últimos minutos do primeiro tempo, muito importantes. Nós podemos o quê? Fazer o gol nos caras nos primeiros minutos. E muito atento. Jogo de concentração. Vocês, rapaziada. Atenção dentro do início. Hoje vai ter oportunidade e a gente vai matar. É isso. O resto é com a gente. A gente vai botar lá dentro e vai botar pra foder. Vamos lá. Vamos lá, Brasil! Vamos lá, Brasil! É isso! É isso aí, rapaziada! É isso aí. É isso aí, rapaziada! Obrigado. Vamos, 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 vamos. Vamos! Vamos embora, vamos embora! Bora lá! E aí o Brasil? Vamos, caralho! Vamos, porra! Vamos, porra! Vamos, porra! Essa aqui é foda, mano. Na moral, mano. Ó, essa aqui é traída. Vamos, porra! Vamos, porra! Show! Orgulho mais uma vez. Degrau por degrau. É difícil estrear desse jeito. Contra o campeão em carga que é o Equador. Grande jogo, parabéns a todos, a Ramon, a condição, a todo mundo. Show de bola. Pode repousar e vamos pro palco. Primeiro degrau já foi. Pezinho no chão, humildade. Parabéns a todos. Parabéns a todos. É um jogo com a cara do Sul-Americano. Todos sabíamos que não vai ser fácil. Nenhum jogo vai ser fácil, como o Branco falou. Tem que ser degrau por degrau. Agora falta quatro passos para chegar o nosso objetivo principal. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Um, dois, três, Brasil!